Aí vem novos pregadores do nosso mundo moderno, querendo mandar para o inferno o que meu avô construiu, cruzando campos e rios para defender a querência e conservar a existência embaixo de um céu de anil. E parece, Sebastião, que os nossos campos de matos e sangas correntes estão sendo carregados pela enchentes de leis mal cumpridas, que deixando a terra poluída, desmanchando as paisagens puras, vão aumentando as lonjuras de uma esperança já perdida. Mas quem serão esses homens que dizem que vai mudar, que amanhã vai melhorar, iludindo um povo sofrido, que hoje vive perdido entre o promessa e a esperança, mas vai que um dia se cansa de tanto ser iludido. E é por ti, velho Rio Grande, rincão que jamais se termina. Para cumprir a minha sina, eu já estou de pingo ensilhado, em defesa do passado para defender o meu chão. Levanta, levanta, velho caudilho, e vamos pelear de novo, pois descendemos de um povo heróico, bravo e batalhador. E neste chão de valor, aonde peleaste, velho guerreiro, hoje o poder do dinheiro, comprou a paz e o amor. Mas este apelo que eu faço não é por querer que volte a guerra, mas é porque aqui nesta terra, aonde Deus me permite o luxo, canto alto e não me embucho nessa querência bravia, ou acabamos com essa anarquia, ou não somos mais gaúchos. Obrigado.